Deixa eu atender, deixa eu atender a milhares de pedidos aqui Nas horas da vida, sem pedir licença pra continuar E sozinha essa luta vira bom dia Deixa eu ir a luta, não posso parar A vida não tá fácil, não A alegria virou visão A visão aprendi, tá aqui Dentro deste meu coração Eu aceito resposta, até desaforo Mas eu não me força pra continuar Eu me gosto, eu me ferro, mas não faço drama Deixa eu ir a luta, não posso parar Deixa eu ir a luta Deixa eu, não posso parar E deixa eu ir a luta Deixa eu, não posso parar E sozinho meu sigo nas horas da vida Sem pedir licença pra continuar E sozinha essa luta vira bom dia Deixa eu ir a luta, não posso parar E sozinho meu sigo nas horas da vida Sem pedir licença pra continuar E sozinha essa luta vira bom dia Deixa eu ir a luta, não posso parar A vida não tá fácil, não Não tá fácil, não Virou lição, a lição aprendi Tá aqui Dentro deste meu coração Eu aceito resposta, até desaforo Mas eu não me força pra continuar Eu me gosto, eu me ferro, mas não faço drama Deixa eu ir a luta, não posso parar Deixa eu, não posso parar Deixa eu ir a luta Deixa eu, não posso parar A lição aprendi A lição aprendi Tá aqui Dentro deste meu coração Alô, Grigão Nas horas da vida, sem pedir licença pra continuar Eu peço licença, Marcinho, que eu falo agora No coração sertanejo, um beijo, um abraço pra Cleide Xavier E a gente não precisa de um qualquer Aqui é roda de samba e só tem bamba E a gente faz o que quer Todo mundo ouvindo o verso e improviso Que agora, sei que tem que ser Humildade proceder, assim que vai ficar Marcinho, deixa eu ir à luta Deixa, deixa eu Deixa eu Não posso parar E deixa eu ir à luta Deixa eu Deixa eu ir à luta Deixa eu Deixa eu Deixa eu ir à luta Deixa eu Não posso parar Uma duta de samba